Fala aí galera, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais um vídeo Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações E hoje meus amigos, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais um videozinho de bugs E dessa vez, estou trazendo pra vocês um vídeo de bugs de Ice Screen 5 E pra este bug ser possível da gente fazer, né? A gente precisa ou do Ice Screen que a Kepleria disponibilizou para os Youtubers Ou deste modzinho aqui, né? Que tem a mesma função que é tirar os anúncios e deixar todas as armas infinitas, né? Que a gente vai precisar das armas infinitas pra fazer este bug, né? Este bug é com o Jay, tá? Então com o Mike ele não funciona E este bug a gente vai pular pra fora do cenário, meus amigos Então a gente vai fazer ele agora, mano Tá, vamos teletransportar já lá pro Mike Como que a gente vai fazer isso? Com o Mike não, né mano? Com o Jay Como que a gente vai fazer isso? É só pegamos um item lá dele, mano A gente pode até zerar aqui no hard usando este bug Esse modzinho, mano É bem da hora mesmo, tá? Olha lá, vocês já viram que Tá sem aqui, né mano O bug é aqui, tá? Você vai vir em qualquer um dos dois lados E tacar infinitas bombas, mano E andando também, tá? Você vai tacando infinitas bombas Porque você vai andar pra cima, né? Você vai ser lançado pra cima do jeito que eu fui Tá? E você vai conseguir explorar o cenário, né? Tanto pra cá Ó, tanto pra cá Quanto pra lá Você consegue ir para os dois cenários E também, né? É... O bom desse modzinho É que você consegue pegar os itens, mano Então se você quiser o pé de cabra Você vem aqui Não dá pra gente pegar agora Mas você vem aqui e pega este item, entendeu? Você faz isso, mano Então é simplesmente só você fazer isso, mano Tá? Não vou fazer isso porque a gente vai lá para o Mike, né mano? Tá? Se você quiser qualquer item É só você vir aqui e pegar ele É a mesma coisa do... Da versão dos youtubers, né? Mesma coisinha Não muda em nada, tá? Você pode até teletransportar Para o lugar que você quiser, tá? Mas é isso Este foi o vídeo de hoje Meio curtinho Mas só foi para ensinar vocês a fazer este bug, tá? Lembrando que ele não funciona na versão normal da Keplerians Então nem adianta vocês tentar Porque ele não funciona mesmo Só funciona ou com a versão dos youtubers Ou com este modzinho, tá? Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever Deixar o like Ativar o sininho das notificações E eu vejo vocês no próximo vídeo Falou!